A manifestação do sindicato é que é mais uma, mais uma morte, mais uma irresponsabilidade de um empresário. Os maus empresários infelizmente estão prosperando. Essa é a 31ª morte nos últimos sete anos aqui em Porto Alegre. Ou seja, enquanto não botar na cadeia esses maus empresários que não cuidam da vida dos trabalhadores, continuarão mais mortes. O prédio ainda apresenta riscos, apresenta algumas coisas de vidro e da própria estrutura. E a parte do meio posto de gasolina também, a metade do posto de gasolina fechado por segurança. Até a apresentação de laudo que vai ser pedido pela Secretaria de Urbanismo. Sim, teve um ferido, um morto. Um óbito e um ferido.